Mostrando aí os cavalos nesse outro ângulo Eu vim até esse outro lajeiro Porque são dois lajeiros grandes que tem logo aqui na beira do açude Aliás, são três Tem um grande ali, tem esse outro aqui Mas esse que eu estou agora, que eu vou mostrar Ele tem uns dois tanques Aí, se torna uma piscina natural E aqui em cima, o pessoal pode ficar à vontade Aí, aqui ainda tem água César Teles Viaj Esse é o nome do canal É isso aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal Sempre vai ser uma grande satisfação Estar mostrando para vocês o melhor que eu possa nesse canal Continuando ainda, aqui na Lagoa das Carnaúba A Lagoa das Carnaúba é uma área rural de Itapipoca É um povoado bem grande E é um lugar que é muito bonito a natureza É uma diversidade gigantesca De sertão, açude, plantação Olha, animais, tem muitos pássaros por aqui É um lugar incrível Como eu falei aí no vídeo anterior Que é um lugar que tem pássaro demais Muito pássaro É uma maravilha Vamos conhecer aí Aqui essa área da Lagoa Que eu acho muito bonito Bora lá Eu vim de lá A terra que eu estava Ela fica para ali Onde eu tirei lá os cajus Na frente dessa terra Tem essa lagoa Essa lagoa Ela enche Ela agora Agora ela está baixo Ela fica até lá em cima Quando ela está cheia Ali Dá para você ver As garças Garças Tem uns animais aí Aí As garças estão Estão ali Que elas se alimentam E os cavalos Os cavalos estão ali Mais cavalo Tem vários tipos de pássaros para cá Aqui tem o gavião Aqui tem as galinhas d'água É muito Muito pássaro mesmo Lagoa linda Maravilhosa Aí E esse lado aqui Nesse terreno É onde eu estava também Que ali estava Meu irmão está Colhendo os cajus lá Né Mas o Mas o rapaz Pronto Meu irmão está colhendo os cajus ali São mais cajus ainda Como eu já mostrei No primeiro vídeo A colheita do caju Aí eu não vou mostrar muito Nesse segundo vídeo Porque eu já mostrei Né Mas vou mostrar isso aqui Que é o encanto As garças voando O vento aqui é muito gostoso Ó Um frescor Que vem dessa linda lagoa O solzão está aqui Mas o sol ainda está Não está Tão quente Que nem o sol aí De Dez horas em diante Né Onze horas Ele já vai estar muito quente Agora o sol está Está bom Como diz o linguajar Né Ainda está frio Então Mostrando aqui Cada vez mais A diversidade Dessa lagoa Se eu pudesse Me aproximar Das galinhas D'água Eu iria me aproximar Elas estão Para lá Elas estão ali Deixa eu ver aqui Como esse aparelho Tem um Tem um potencial De zoom Muito bom Ó Ele vai até elas Está lá Dá para você ver Tem um potencial Muito grande E elas estão lá Passou um grupo De pássaros Eles estão vindo agora Vamos ver se eu consigo Filmar eles Está aqui ó Aí ó Bem rapidinho Eu consegui Filmar eles aqui ó Ó Esses pássaros Eles são É Aquela espécie de É tipo uns patos Pato d'água né Então eles passaram ali Consegui ainda Registrar eles Viu Eu estou querendo Me aprofundar mais lá ó Até lá Naquela área da lagoa Para poder mostrar melhor Eu vou pegar aqui os Até onde der para mim Eu vou indo Ó Os cavalinhos estão ali ainda Aí A jassanã Elas fazem muito ninho Aqui na Na beira do rio Aliás Da lagoa E aí elas estão ali É Dando sinal ó Ó Elas estão dando sinal Que não estão gostando muito Que eu estou aqui ó Olha aí ó Estão vindo para cá Umas aqui ó Elas vêm para cima Ó Então elas não estão gostando muito Que eu esteja aqui não Que elas estão reproduz... Elas reproduzem né Aqui na... Dentro do rio Dentro da lagoa Já esqueci duas vezes aqui o nome Como vocês estão vendo aí Já falei rio Aí depois volto A falar Lagoa Esqueço um pouco É que eu estou emocionado Assim A gente fica Tão focado Aqui no lugar onde Onde eu estou Que é um lugar muito bonito E eu gosto muito da natureza É muito Gratificante estar aqui Aí eu acabo Ficando impressionado Com as coisas né Com a natureza Com a lagoa Com os pássaros Aí eu acabo muitas vezes Trocando Alguns nomes né Que nem A lagoa Aqui é uma lagoa Aí eu falo rio Mas Ainda bem que eu corrijo né Para vocês verem que Que o nome certo é lagoa E Eu volto a falar né Aliás Eu erro Falo rio então Mas É uma lagoa linda O bom é que a gente erra e corrige né Quem é que não erra? Todo mundo erra Mas tá aí O importante É estar aí mostrando para vocês Essa maravilha né Eu estou dando aqui Um 360 graus Da lagoa E ao redor dela Ao redor da lagoa Fica Aqui essa área Preservada aqui Do sertão ó É onde tem aí A vegetação A carnau 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 Vim mais próximo Aqui Esses animais né Aí ó Vim até em cima Desse lajeiro Que é uma espécie De uma ilha Quando tá cheio Fica uma ilha Isso aqui É Os lajeiros Em cima dos lajeiros Fica como uma ilha Que arredor aqui Fica água Até lá na beira Da estrada Mostrando aí Os cavalos Nesse outro ângulo A todo momento É os pássaros Chegando aqui Pra beber Onde tem água Tem vida né Olha aí ó Onde tem água Tem vida Então Se diverte aí Os animais Ó Eu vim Até esse outro lajeiro Que são Dois lajeiros grandes Que tem logo aqui Na beira do açude Aliás são três Tem um grande ali Tem esse outro aqui Mas Esse que eu tô agora Que eu vou mostrar Ele tem uns Dois tanques E aí o pessoal Vem pra cá Os nativos E pessoas que vêm conhecer Que eles tomam banho aqui É porque a lagoa Já tá secando aqui ó Mas aqui Na época do inverno Olha aí E até um certo tempo Ela Ela enche aqui ó Ó Então isso aqui É um tanque natural Ele vai até lá Então a gente vai indo Eu quero mostrar pra vocês Aí ó Se torna uma piscina natural E aqui em cima A pessoa pode ficar à vontade Aí Aqui ainda tem água Quando ele enche ó Quando ele enche Ele tem até a marcaçãozinha ali ó Deixa eu ver aqui Ó Essa marcaçãozinha branca É onde a água vai descendo Ele sobe até em cima Ó E pra esses lados aqui Tem muito lugar Desse jeito E aí Ricardo O que? É não O pessoal que escreve aí É Esse é os pássaros As garças É Uma regra Diz que é demais Quando é 5 horas da tarde Ele quer demais Que a gente tá aí a dor E tá A gente chegando né Pra dor Aí ó E aí cara O que que tu acha aqui do lugar? Lindo, lindo É bonito né Natureza pura Quando a gente tá nesse ambiente A gente se sente outra pessoa né A respiração A mente O juízo da gente limpa O juízo da gente é outro né Tira aí a poluição da cidade né Ali do Dos carros É a galinha d'água Tem muita galinha d'água aqui Negócio que elas voam Vão pra muito longe É o vale É Então a gente chega próximo Elas voam É isso aí amigos do canal Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nesse lugar Maravilhoso Pura natureza Lagoa das Carnaúba A área rural Aí de Da cidade do município de Itapipoca É nesse lugar Que eu tô me despedindo Nesse vídeo aqui Tô me despedindo O dia de hoje Aqui fica no Ceará Eu sei que tem várias pessoas Que perguntam Qual é o município Qual é a cidade Qual é o estado E sempre eu coloco Na escrita do vídeo Mesmo assim Tem pessoas Que entram Novatas no canal Que eles Muitas vezes Não lê Aquela parte Aí eles Perguntam Aí então Eu vou ter que Tá falando agora Além de eu escrever É Pra que eles saibam Né Então aqui Na lagoa das Carnaúba Que é Município de Itapipoca É uma área rural Né E Se não for inscrito No canal Se inscreva Se inscrever O PESC ativo Todo sininho de notificação Pra que vocês Venham ver Todos os vídeos Tempovinho Deixe um like Dê essa força no canal Compartilhe o vídeo Quanto mais você Compartilhar esse vídeo Aí você E com os amigos Mais você Tá ajudando Esse canal a crescer E mais você Tá me incentivando A fazer mais vídeos Legais pra vocês E explorar mais lugares Aí Pra gente Conhecer junto Eu conheço Junto com vocês Até o próximo vídeo Nós se encontra Por lá Esse é um canal De novidade Esse é um canal De mostrar aí A natureza A praia Serra O sertão Cidades Monumentos históricos É um canal Que passa de tudo Um pouco No bom sentido Valeu E um forte abraço A todos E dois E dois E dois